E a Vejaneda em Buenos Aires, capital da República Argentina para mais esta partida pela Supercopa, aonde é a última desta primeira fase. Nós já tivemos a realização até agora de 16 partidas, e nessas 16 partidas foram assinalados 37 gols. Em Buenos Aires teve um dia muito frio hoje, com chuva ontem à noite, temperatura aproximada de 12 graus, o que evidentemente vai propiciar aos jogadores de Grêmio e de Racing Club uma boa partida. Eu esperamos nós aqui da Bandeirantes para que sobre mais um time do Brasil. Afinal de contas entramos com três, com três não, com cinco. O Brasil entrou com cinco representantes, a Argentina entrou com seis, o Uruguai com dois, Chile, Colômbia e Paraguai, um clube cada um. Muito bem, o clube de Buenos Aires que tem capacidade para 70 mil espectadores, mas somente a possibilidade de se utilizar 30 mil, uma vez que há algumas arquibancadas, alguns setores das populares também. É o capitão da equipe do Racing Club, árbitro da partida, Luiz La Roça, 36 anos, 14 de arbitragem, partida mais importante que dirigiu Peru e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ele será... Boa noite, Silvio, boa noite, amigos da Bandeirantes. Infelizmente é uma situação difícil a que o Grêmio enfrenta aqui hoje, em função de ter uma... de ter uma equipe jovem, e esse tipo de competição, ela beneficia as equipes que jogam mescladas, ou seja, equipes que têm jogadores jovens com jogadores mais experientes. E ainda mais jogando na cancha do adversário, e não tendo vantagem nenhuma, tudo indica que as coisas ficarão difíceis, muito difíceis para o Grêmio. Mas nós vamos acreditar na tradição do clube, de um clube lutador e de um futebol aguerrido de competição. Isso nós acreditamos que possa influir muito no resultado final da partida. Essa é a nossa esperança. Estamos um picado, saca em La Casa Mata, número 6, do estádio Juan Domingo Perón. Casa Mata quer dizer que você está enterrado no chão. O que acontece do lado de lá, você não enxerga. Essa daí vai botar uma olhada lá de cima também, ó. Vamos, Grêmio. É mais ou menos um off-tube aqui, porque o jeito não enxerga nada do lado de lá. Fração anotada em cima do jogador do Grêmio. Arilson. Obrigado, Elipto. Então nós estamos mais desviados aqui do que... Deixa só dar uma informação, e por isso o Mário fez esse primeiro comentário. O jogador Carlos Miguel sofreu uma contusão no treinamento ontem à noite aqui. Ele é o jogador do Grêmio mais famoso, é o jogador mais interessante do time do Grêmio. Ele não pôde jogar. O Emerson, que também é um grande jogador, também não pôde jogar. E os reservas imediatas desses jogadores também estão contundidos. Caso de Wallace e Ciro. O Grêmio cobrando uma falta, tentando se meter naquele lado de lá, se safando bem aqui atrás, a defensiva do Racing. É difícil, viu? Os companheiros argentinos, quando vão ao Brasil, são recepcionados com tapete vermelho, pompa, banco local para transmitir. E quando a gente chega aqui, é aquela desgraça. Se você está nesse banco aqui, com o que eu estou pesando, ele quebra. Ele é bom goleiro, né? E mesmo de perto, um arremate bem feito. Está certo que ele estava virando, mas o arremate foi difícil para a defesa. O Danley provou que realmente é um grande goleiro. E um goleiro de muito futuro. Mesmo porque o Saraleg ainda teve a oportunidade de chutar, ela picou ali. Já vamos para 10 minutos e 3 de zero. Racing zero, Grêmio. Virou lá de trás, Aguinaldo. A gente tem que encontrar daquele lado, não, o número 22. Arilson. Arilson. Não, Arilson, Arilson. Marcelo. Está o piso. Agora eles vêm de novo. Do lado de cá está claro. Já vai o Soca. Jamir. Isso, no vazio. Opa, derrubaram o Fabinho, meu Deus do céu. Seguraram ele pela camisa, na barba do, na barba do da Rosa. De Vicente. Aí ele apinta. Quando é para cá. Jogo parado. A infração anotada pelo árbitro uruguaio. Ainda chamou a atenção do Fabinho, que reclamou. Estou a jogar por ali, Arilson. A jogada estava parada ali na intermediária do time gaúcho. Aqui da Argentina. Porque se ele mora, por exemplo, em Belém do Pará. Que hora que ele ia chegar aqui? Sexta-feira que vem. Ultrapassamos a barreira dos 40 minutos, 41 minutos e 15 segundos. Aqui, tudo como começou o Grêmio e Racing. Aí se sonou o teléfono, aqui. Atenda-no, por favor, senhor. O povo de Vicente. Hum, quem é que está naquele lado? Tem que chegar um para ajudar lá atrás. Está aí a corrida, o esforço de Michelini. Bom, Breck. No meio, no meio. Aí não, aí não. Na frente, o Groto estava solto. Olho no esporte. Olho na bande. A estação Primavera. Carlinhos. Isso, Carlinhos. Faz aquilo que o Mário falou. Mas com um pouco mais de seriedade, né, Mário? Aí, como é seriedade, é não temer a aproximação do adversário. A gente sente isso claramente nos dois atacantes, no Fabinho e no Carlinhos. Eles têm medo. Como jogador defensor do... Na língua do boleiro, eles estão pipocando. Não, não é isso. Falta de confiança. Eu não acredito que eles sejam jogadores que estejam com medo dos adversários. Mas tem que ter mais confiança. Eles não querem perder a bola. Então, eles se precipitam numa enfiada de bola, como aconteceu agora, totalmente equivocada. Quando ele tinha campo para partir com essa bola e dominado, ele se faz a defesa do adversário. Está impedido. Está impedido e além dele ter feito falta lá no Groto, né? É, a falta no... O que você passa comigo, já? Bem, está muito bem o trio de arbitragem, hein? A falta no Groto... Muito bom o trio uruguaios. Falta no Groto, ele não marcou. E o impedimento, a bandeirinha marcou direitinho. Anotado um posição de fora de jogo do ataque argentino, que vai ser cobrado na transferência do guarda-meta Starley. Amanhã tem a sexta sexy na bande. E na sexta sexy amanhã você vai ver as... As gêmeas. Doce hermanitas bonititas, gostositas e maravilhosas. Confundindo a cabeça de muitos homens. As gêmeas. Amanhã na sexta sexy. Onde vai, Macajamarca? Você vai ao banho? Onde você vai? Ao banho? Ao estúdio da TV. Ah, ao estúdio da TV. Suerte, é, muchacho. Suerte. Depois quer comentar. Está saindo o ex de terminar o primeiro tempo. Vai falar o quê? Falar em terminar o primeiro tempo. 43 e 46. 0 a 0, Grêmio Racing. A tentativa foi de Garcia. Vamos lá, Carlinhos. Olha o ladrão. Segura um pouquinho, Fabinho. Tem gente para chegar de trás. Bonito, enfiada de bola. Lá para trás, Carlinhos. Ele não gostou lá do Gonzalez. O goleiro é bom lá também, viu? Esse goleiro aí fechou o gol lá no primeiro jogo. Fechou o gol, ninguém abriu. Uma falta ali na zaga do Grêmio. De Vicente. Tentamos que houve Tóquio ao Ayup. Tira. 44 a opinião de Mário Sérgio. Puntas de Paiva. Jogo ótimo pro Grêmio. Jogo em que o Grêmio se comportou muito bem no seu sistema defensivo. Meio campo perfeito na marcação. O Arilson entrou muito bem. Uma surpresa agradabilíssima a presença desse jogador. Foi um jogador que mostrou personalidade. Quebrou o ritmo. Prendeu a bola. É o que tem que fazer o Fabinho e o Carlinhos aqui na frente. Fez só o Arilson. No segundo tempo, se abre a perspectiva aí do Grêmio ganhar. Porque não vimos nada demais no Racing. Só tem um jogador, o Garcia, que deve ser marcado. Marcando esse jogador, acabou o time do Racing ofensivamente. E a bola alta. Que é um perigo que eles empurram e o juiz não marca. Tirou o pingo. Tempo regulamentar já está ultrapassado em 21 segundos. A tentativa do Grêmio é esse finalzinho de primeiro tempo. Bonita virada de jogo pro Carlinhos. Pode mandar um espeto na hora. Travaram o gatilho do Carlinhos. Jogou o Saralegui. A briga de no meio com o Jami. A virada aqui na direção de Garcia. Pede que mande pra frente o Struwein. A Iupi. Pica pra frente. Tá terminando a primeira etapa. Struwein. Tenta apertar o Racing neste final de primeiro tempo já. Com 46 e 2. Struwein. Recebe uma bronca na direção de Michelini. Foi empurrado o jogador do Grêmio. Ele acabou anotando a infração. E o Aguinaldo vai levar cartão porque ele está segurando pela camisa o jogador. E ficou muito claro pro juiz isso. Portanto, terceiro cartão do jogo, segundo pro Grêmio. Anotação para o jogador número 4 do time gaúcho. Aguinaldo, na repetição pra você. Segurou realmente pela manga. Você observou aí que quase que tirou a camisa do homem. Pingo na barreira. Chegou o número 10 para a cobrança. Struwein. Orientação de De Vicente para esta cobrança de falta. Pegada preparada. Bem, 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 bem. Maravilha, Dernle. Uma bola venenosa, perigosa. Quase engana o arquero do Grêmio, Coimbra. É, porque aconteceu o seguinte. O jogador do Grêmio saltou. E não saltou o suficiente pra tirar a bola de cabeça. A bola deu de casquinha na cabeça dele. E acabou sobrando pro Saralé que cabeceia na cara do gol. Mas o menino Dernle estava muito bem colocado. A bola foi na mão dele. O problema foi que ele estava muito perto da linha. E quase que ele entra pra dentro do gol. Mas a bola não. Alô, Zagalo. Dernle é o nome dele. Virou o Morelli. Esse que você quer que marque, né, Mário? É, o melhor jogador do time, disparado. Virada de jogo de Garcia. Não vou te contar, não tinha tanto acréscimo assim a dar, hein? 48 minutos, 3 minutos e 5 além do tempo. Olha só como o bandeira do lado de lá, o Pedro Risto, xinga o jogador lá. Olha a cara dele, ó. Chegou o Roger por ali. Ele buzinou alguma coisa no escritador de Guarânia dele ali. Termina a primeira etapa em Buenos Aires. Zero para o Grêmio. Zero para o Racing. Você acompanhou aqui na Bandeirantes. Olho no esporte. Aí, aí, up. Não tinha que deixar. É do Racing. Foi, 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 foi. Grêmio. De Vicente. De Vicente. De Vicente. O craque da camisa número 11. Quando eram jogados redondos, 1 minuto e 15 do segundo tempo, saiu o primeiro zero do placar aqui em Avellaneda. Agora, Racing 1. Grêmio 0. Confira comigo no refeio. Ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Grêmio. E você, Eli Coimbra. O que é que só você viu? Bom, a torcida do Racing explodiu, né? Não é que comemorou o gol, não. Explodiu. Parecia uma bomba. Agora, você tinha razão, viu, Silvio. O problema foi deixar cruzar. Porque a cabeçada foi tão bem dada que não tinha defesa. Não podia ter deixado sair o cruzamento. Você tinha razão quando você falou. Não deixa sair. Não deixa cruzar. É, mas o Kubi já mostrou a sua competência. Ele fecheu no intervalo, meteu o Lopes, que é um jogador de velocidade em cima do Ayup, que ele sentiu que é o jogador mais fraco da defesa do Grêmio. E isso ficou provado no lance. O Ayup não pode deixar esse jogador cruzar nunca. Ele tinha tempo para chegar e abafar. E ele não. Ficou olhando e deixou o jogador fazer o cruzamento. Então, essa inversão do De Vicente para o meio Lopes em cima do Ayup é mérito para o Kubi. E o jogador que fez o gol. O gol do time do Racing tem 30 anos. É De Vicente. Foi jogador durante grande período do River Plate. E depois estava jogando na Suíça antes de vir para o Racing, onde já está há 3 anos. A tentativa de enfiar de bola lá do Ayup saiu errada outra vez. A temperatura baixa agora para 8 graus em Buenos Aires. Onde deve estar que é um pinguim lá embaixo. Tem pressa a equipe gremista numa anotação de falta ali atrás. Olha aí. Começando a segurar, começa a manha, começa a catimba. O que é um superlativo, evidentemente, nesta disputa de Libertadores, Supercopa e Comebol. Colocou o Fabinho Carlinhos por ali. O jogo está parado. Porque o árbitro chama a atenção do capitão do time do Grêmio, Pingo. Ariusson. Estão reclamando que houve saída de bola do Gonzalez, mas ela não saiu, não. E o Racing vai partir ainda mais para frente, mais para cima da equipe brasileira. Ó. Estava impedido, hein? Estava impedido, estava impedido. Estava impedido, o jogo estava parado. Não havia necessidade nenhuma do só cair para cima. Aí começa a provocar. Aí, ó. Ele dá risada. Bingo. Tentou do lado de lá, Carlinhos. Outra vez do centro de avanço da equipe brasileira do Grêmio. Espeta. Não vou nem dizer nada, hein? Poderia até ter tomado um cartão amarelo o jogador Fabinho. A posição era de claro impedimento, aí. Você vê, ali ao fundo, o Bandeira levantando. Em dois danses, a cobrança desse impedimento que favorece a equipe da Argentina, a Batinela Gonzalez. Subida do Pingo. Levou vantagem na primeira. Escapou do Sarrapa, aperta Carlinhos. Tenta chegar também ali a Rilson. Vem modificado o Grêmio, Amário Sérgio. Ah, o Grêmio veio a mesma coisa do primeiro tempo. Agora, o problema todo é do lado esquerdo. Porque o Ayup agora vai ter um jogador veloz em cima dele. Que é o número 17, Lopes. E ele vai ter também a condição de apoio total. Por quê? Porque o Lopes não o acompanha. Então, é só ele ter personalidade, que vai ser uma válvula de escape pro meio campo. A presença do Ayup em posição de apoio. Agora, se ele se omitir no apoio, aí vai ser uma figura inútil. O inútil, porque ele marcando, não tem sido o forte dele nessa partida. Muito pelo contrário. Segou o Reynoso. Olha no lance. Pelas barbas do profeta, Eli Coimbra. É, pelas barbas do profeta, mas estava impedido, viu, Silvio? Estava bem impedido e o bandeira marcou. Eu acho que não. Ele chegou depois do lançamento. Dá uma olhada. Foi outra bobeada da defesa gaúcha. Ele chegou, correu, parou um lá no meio. Acho que foi o Luciano que parou lá no meio, viu? A insistência do Grêmio. Subindo lá atrás, soca. Vamos, Carlinhos. Olha ela aí, Carlinhos. Mas os caras não trocaram a chuteira no intervalo, Eli Coimbra. O que que aconteceu? A grama está alta mesmo, Silvio. A grama é muito alta. Sim, mas o pessoal do Racing não escorrega. A grama está alta para todo mundo. Mas vai cartão por 24, hein? É, tem que sair, por favor. Saiu por número 10. Não foi por 24, foi por 10. Extrui. E agora você vê com o jogador caído, que ele está de trava de aço. Está com trava por baixo a chuteira, o Roger. E era o jogador que estava caindo mais. Que era do Corinthians de Alagoas, tem 19 anos. Um atacante rápido, né? Porque é um jogador de 1,83m por 75kg. E canhoto. Ele é esse jogador que deve entrar no lugar do Carlinhos. É, no jogo contra o Corinthians, lá em Porto Alegre, esse jogador entrou no lugar do Emerson. E naquela oportunidade eu até critiquei o Luiz Felipe, que eu achei equivocado a substituição. Mas hoje ele tem que entrar, ou ele, ou os dias, para substituir o Carlinhos, que não está bem no jogo. Já vai retornar o jogador do Grêmio, que estava fora. O lateral esquerdo, o Roger. Acostrou, hein? Olha, chegou de novo daquele lado, ó. Ó. Meu Deus do céu. Aliás, um sobrepasso danado cometeu o Darley agora. Ainda não tem autorização. Agora sim, pode voltar, Roger, para o jogo. Um para o Racing, zero para o Grêmio. Cadê o Carlinhos? Estava lá na ponta direita. Vai trabalhar, brigar por ela. Ali, pingo, capitão Gaúcho. Veio por trás para receber Jamiro. Esse que está com uma oito. O Silvio, eu posso te tranquilizar. Todos os jogadores do Grêmio estão jogando com trava de alumínio. Todos. É, Marinho, então não há. Qual é o motivo que você veria para tanto escorregão? A falta de hábito em jogar num campo em que o Racing, obviamente, está acostumado a jogar. Um campo alto, muito escorregadio. É a questão de hábito. Está aí dentro da cozinha do Racing, o Carlinhos, o Fabinho e o escanteio vai ser batido por Arilson, o número 22. Lá vem ela, com muito azeite. A falta anotada em cima do arqueiro, o Gonzales. É que ele marque também quando fizeram o mesmo o goleiro do Grêmio, né? Porque contra o Grêmio ele não marcou uma no primeiro tempo. E que bronca, Mário, deu o técnico Luiz Felipe. Pelo amor de Deus, eu já avisei vocês. Eu quero escanteio no primeiro pau, não quero no segundo. Seu negócio meio torto. Ih, Cacilda, pegar outro nego solto do lado de lá. Cuidado que vem vindo ali a Iupi. Chuta de uma vez a Iupi, não fica com ela aí, aí, meu Deus do céu. Aí, aí, a Zé deu o molho todo, meu filho. Que isso? Ela turrante Luiz Comidias. Chegou o Roger por trás dele. De novo no segundo pau, quer ver, ó. Ninguém tá marcando, ó. Sorte agora que subiu de coco lá o Groto e consertou a casa gaúcha. Realmente, esse papel higiênico atrapalha mesmo, hein? Tenta trabalhar a equipe brasileira do Grêmio com o Pingo, seu capitão. Samu aqui atrás, Aguinaldo. Por que que demora pra soltar, Aguinaldo? Sozinho o Roger. Agora tem ladrão atrás. Escapou do primeiro, hein? Falta... Falta cometida pelo jogador Reynoso. Não deu, hein? Só lateral. Não deu, não. Não, lateral. E o Arilson foi atingido ali no tornozelo, ainda que de leve, foi atingido. Deu apenas lateral, que favoreceu, como você viu aí, a equipe do Racing. Vamos ver pra quem sai o Gonzalez com ela. Passou por ali o Fabinho e a volta do jogador número 22, Arilson. Vamos, Pingo. O Pingo tá reclamando ali de alguém que tava com a mão muito fechada. Tinha que ficar mais aberto pra poder receber essa bola. O presente foi do Arilson. A jogada do Garcia. A sobra com o Pingo. Olha o que ele tá. Meu Deus do céu, Pingo. Pelo amor dos meus filhinhos, Pingo. Se não é hora de brincar, meu Deus do céu. Já vamos para 15 minutos. Ronaldo. Jamir. É bom jogador esse Jamir, hein? Trabalhou o Reynoso, tentou chegar e conseguiu do lado de cá a Garcia. Lateral para o Racing. Sacou o Reynoso. Encontrou o Garcia lá no buraco. Olha lá. Reclama a defesa do Grêmio que houve um toque do argentino. Deixa a perna, nego. Sobe. Fala completa aí atrás, Arilson. Vamos lá. Já tava parado o jogo. É infração marcada contra a equipe da Argentina. Um para o Racing, zero para o Grêmio. Você está acompanhando na Bandeirantes. Canal 10, Porto Alegre. Imagina o Oscar nessa altura do jogo. O Grêmio perdendo. Queima toda a carne lá. Pingo. Clareou. Azulejou do lado de cá. Roger. Arilson. Vai atrás. Carlinhos. Não conseguiu. Foi a mesma situação do primeiro tempo. O jogador do Racing caiu, a bola tocou no braço. Não ouviu nada. Vem, Fabinho. Boa bola, Fabinho. É só meter no buraco que o Grêmio tá melhorando. Tá tentando, mas tem que tomar cuidado com o contra-golpe. É isso mesmo, Mário? E tem que continuar apertando a marcação. Não pode afrouxar essa marcação no meio-campo. Porque é daí que vai partir a tomada de bola. E vai partir o contra-ataque. O contra-ataque é uma situação que o Grêmio tem ainda. E o Aiupe. Esperta. Do lado de cá. Olho no lance. E o que é? Vai chegar por aqui, Pingo. Com o jogador Leone, das recebendas, as instruções do técnico Luiz Felipe. Olho no lance. Olho no esporte. Olho na bande. A estação Primavera. Primavera. Panelas de Arxinox Tramontina. Você merece. Eu vou vendo um cabo outro dia aqui no hotel. Deixa eu ver essa bola. Olha. Olha. Olha no lance. Olha aí. Por o amor de minha nena. De minha nena. Como diria o locutor do cabo aqui. Por o amor de minha nena. Original ele. Ele fala assim. Ojo no lance. É muito original. Espetacular. Espetacular. É o palo. Esse é um cara criativo. Sem dúvida nenhuma. Leônidas. Se jogar o que jogou o da Silva. O nome recomenda. Olha ele aí. Já estava apertando mais. Acha aí. O Fabinho não está impedido não. É só afungar no cangote dele. Olho no lance. Vai Fabinho. E é bom se dizer o seguinte. O Grotos fez uma partida muito boa. No aspecto de marcação no meio campo. Saiu por uma mudança tática. Você precisa ver se essa mudança tática. Dá certo. Vai expor mais o time. Vai expor mais na sua parte defensiva. Dois contra dois sem sobra agora. Dois contra dois sem sobra. Esse cara pula ali o Aguinaldo. Mas é um risco calculado. De quem precisa arriscar para conseguir empatar. Leônidas. Para correr, Carlinhos. Para correr, Fabinho. Vamos, Fabinho. Carlinhos está atrás. Encara ele. Aí não. Aí não. Aí é brincadeira. Como diria Gerson. Põe na bola. Levou vantagem. Outra vez na bola. Outra vez nada bem. Ih, o bandeira atrapalhou o negro. Eu nunca vi isso. Juiz atrapalhou, já viu. Mas bandeirinha. Você já viu ele? Ah, foi a primeira vez. E agora o Racing tem uma falta. Ô, Silvio. Sabe qual foi o jogador que mais vezes jogou com a camisa do Racing? Essa informação do meu amigo Roberto Petri foi Serras. O grande goleiro que jogou no Santos. Foi o goleiro que mais vezes 312 partidas ele jogou no Racing. O Serras é dono do bar do hotel onde está hospedado o time do Grêmio. Biombo de 3. Chegou mais o Leônidas. Estou perto dela ali. O Garcia deixou. Ó. Tá parado. Tá parado. Foi com a mão. A jogada. Por isso que os jogadores do Grêmio cercaram o juiz. A bola foi... O Cláudio Garcia levou com a mão. O Turco Garcia. Rapaz, é que fica pra história. Mas não deu dar o libe da vaca no bandeira. Ele tocou na frente e fez a volta por trás. O Serelepe, cidadão da bandeira, impediu-o da jogar. Obstrução do bandeira. Hum. Cuidado. Cuidado. Aí. Toca na esquerda. Toca na esquerda, Janir. Toca na esquerda. Bem. Aí também é bom. Olha o Grêmio chegando. Olho no lance. É. É. Do Grêmio. Foi, 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 foi ele. Fabinho. Uma jogada de craque. O dono da camisa número 7. Confira comigo no replay. Eram jogados redondos. 27 minutos do segundo tempo. E o placar fica igual. Igualzinho em Niavejaneda. Agora, Grêmio 1, Racinhon. E você, Licoimbra. O que é que só você viu? Tá certo que a conclusão do lance foi muito bem feita pelo jogador Fabinho. E o que mais? Mas a bola que meteu o Jamir foi campeã. Inclusive, os jogadores do Grêmio foram primeiro a abraçar o Jamir. Porque realmente foi uma metida de bola preciosa. Preciosa. As esperanças gaúchas do Grêmio renascem no estádio de Niavejaneda. Agora é só segurar a marimba, Mário Sérgio. E eu cobrava do Fabinho justamente esse posicionamento pra receber o lançamento dos homens de meio campo no tempo certo. Ele tem experiência pra se enfiar na hora certa no meio dos zagueiros. Primeira vez ele fez isso. Primeiro gol do Grêmio. O marcador agora sim é justo. Porque antes não, era tremendamente injusto. Porque o Grêmio não merecia perder. O braço está feita pelo Lopes. Agora vocês vão ver o que é choradeira argentina, hein? É, e temos o contra-ataque do nosso lado novamente. Isso é ótimo porque nós temos atacantes agora de muita velocidade. Eu estou até me colocando no lugar do Luiz Felipe. Nosso time. Olha aqui, Mário. Não, afinal de contas são brasileiros, né, Mário? Claro. Nosso time mesmo, pô. Nosso time. E o Luiz Felipe que ia meter o Osias no lugar do Carlinhos pediu pro Osias esperar um pouco depois que o Grêmio empatou. Ele vai pensar melhor. É justo. Justo porque o empate é bom. Não deixa de ser um bom resultado pro Grêmio. Mas eu acho que se o Luiz Felipe arriscar um pouquinho mais pode ganhar. E ele vai arriscar. Ele falou, Osias, vem cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar ganhar o jogo. E ele vai ficar aí. Vai descambar o negócio já, já. Sai. Vem. Entrada que esse, eu vou chamar de animal, esse rapaz é o número 13 do time do Racing. Ele pegou o jogador do Grêmio, uma total covardia. Entrou por cima da linha da bola. Isso é atitude de covarde. E de um rapaz que joga limpo. Esse jogador Roger do Grêmio é um garoto que joga limpo, joga duro, mas joga limpo na bola. Deus queira que não tenha machucado. Pegou a perna dele, eu vi, Mário. Foi exatamente na perna do jogador do Grêmio. Tanto que, inclusive, correram aqui os homens do Grêmio. Porque o Osia já estava entrando e a gente, eles não sabem qual é a gravidade desse jogador Roger, né? Que, aliás, apesar de 19 anos, é um belo jogador, hein, Mário? É um jogador de grande futuro, hein? Concordo com você inteiramente. Agora, o jogador que fez essa covardia aí foi o Soca 18, que a camisa dele me deu a impressão de ser 13, mas é 18 mesmo. O nome dele é Soca. Socorro, então. Estamos aqui, ele coelho, porque o Roger também já estava com o dedo meio ruim ali, né? É, ele estava contundindo com o problema na mão no primeiro tempo, né? Agora, vou dar uma chegada aqui para ver o que que... Qual é o grande problema, o doutor está examinando aí. Gelo, gelo, gelo. O banho está passando gelo. Tirou um pouco a caneleira, que a caneleira ajudou muito aí nesse caso, hein? Agora, só uma explicação para quem não sabe. O motivo pelo qual o Osias não tem... Vamos ver. Seguraram o Caneiros, pode ser agora. Olhe no lance! É... 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 Foi, 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 ele! Carlinhos! O craque da camisa número 16! Um golaço que deixa o grama em vantagem aqui em Avedianeda! Confira comigo no replay! Eram jogados redondos 33 minutos do segundo tempo. Ela foi lá! Balançou o capim no fundo do gol do Grêmio! E você ali, Coimbra! O que é que só você viu? O futebol tem coisas muito engraçadas, né? Tem coisas que quando tem que acontecer, tem que acontecer. Desde a primeira substituição era para o Carlinhos sair. O Luiz Felipe guardou a substituição, tirou o Groto, porque estava 1x0 para o Rácio e o Mário já explicou que ele mudou completamente a maneira do time jogar. Agora ia entrar o Osias no lugar do Carlinhos. O Carlinhos meteu o gol e ele falou, Osias, não vamos entrar, agora ele vai ficar com moral. Fica aqui comigo! E realmente, né, o Carlinhos festejou o gol. Agora ele está melhor, né? Fez esse gol, o segundo gol do Grêmio e agora o Grêmio tem que tomar cuidado só. Foi um golaço, um golaço. Ele viu que o Gonzales estava orientado, mas tocou por cima uma chapeleta em cima dele. É desde o primeiro tempo que eu venho chamando a atenção do torcedor, do telespectador em casa, e só faltava ao Grêmio a confiança dos dois homens de frente. Fabinho e Carlinhos tinham que mostrar mais confiança no jogo. Agora hay que quedar con los ojos abiertos en el refri, ¿eh? Este refri no me merece mucha confianza. Olha lá, chutar o goleiro Darley. Dá uma olhada na repetição. Ele estava um pouquinho adiantado, pegou a bola, olha lá, o cara por baixo cutucou ele. Mais de perto agora. Olha lá, olha lá, viu? E não passa nada, hein? A atitude bonita foi do jogador Roger. O Luiz Felipe chegou nele e falou, como é, Roger? Vai dar para continuar? Ele falou, vai. Aí o Luiz Felipe perguntou... Ih, o goleiro escorregou! Aí ele falou o quê? O Luiz Felipe perguntou para ele, mas no pau! Ele falou, no pau, eu vou botar no pau. É, mas é isso mesmo. O time do Grêmio é um time precoce em termos de maturidade, né? É um time que está se comportando como um time adulto aqui dentro de campo. Já começou no primeiro tempo, não é porque passou na frente do marcador, não. Mas me dava essa impressão, desde o primeiro tempo. Cuidado, 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 cuidado. Não ouve nada, não. Não ouve nada, não. Levanta, vai chorar na cama que é no lugar quente, turco. E o juiz estava perto, hein, Silvio? Você que gosta de saber sempre onde é a posição do juiz, para você tirar suas dúvidas, o juiz estava acompanhando e estava perto. Ali, eu só critico depois de ver onde ele estava, que eu já estive lá também. E sei qual é o cheiro da mortadela. Às vezes você está encoberto, pessoas de outros ângulos veem a coisa completamente diferente do que você vê. Embora, às vezes, você esteja a meio metro. Por isso, eu tenho muita ponderação quando critico o arbitragem. Cuidado, Roger. Vamos levar para frente agora. Chuta. Não faz isso aí. Não faz isso aí, não. Só cerca. Sem pau, Roger. Sem pau, Roger. Ih, meu Deus do céu. Cuidado. Tem que ter um pouquinho de atenção, de calma aí atrás. Cortou lá atrás o Morelli. Enfriou lá no buraco o Estrui. Vamos para 36. O Grêmio tem que segurar essa marima aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Olho no esporte. Olho na bande. A Estação Primavera. Nesta sexta sexe, as gêmeas. Duas irmãzinhas lindas, maravilhosas. Colocando em polvorosa a cabeça dos homens. Olha o Carlinhos. Criou moral. Criou moral o centroavante do Grêmio. Ele segura pelo pé. Ah, o juizinho agora vai ser terrível. Agora. Agora, muchacho. Eu já estou avisando que estava bom para ele um a zero para o Rás. Agora o Rás tem que fugir, o Grêmio tem que fugir do pau. Oceano. Galarza, número 15. Galarza vai entrar no time do Racing. Carlinhos, segura ela, Carlinhos. Prende a bola, que o negócio é ganhar tempo. Vamos, Leônidas. Do outro lado. Uh! Pode chegar daí do Jamiro daquele lado. Segura a bola, Jamiro. Segura. Sem pressa. Está dois a um para o Grêmio. Afastou o Morelli. Percebiu por ali a Rilson. De novo o Carlinhos. Vai ligar com o lateral. Reynoso. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer que ele vai estar fora. Isso. Você parou que vai entrar quem? Galarza. Galarza. Em lugar do jogador de número 4. Do Racing. Espera aí. 4, 4, 4. 4 não tem. 4 não tem. Mas também não tem número aqui. Tem o 24. No 3. No 3. 3. 3. Sai o Reynoso. Reynoso. Muito bem. Galarza. Galarza. Aqui eles falam... Para nós é Galarza, né Silvio? Mas aqui é Galarza. É. Uma questão de... Z e S. Z. Outro detalhe. Carlinhos, além de não ter feito uma grande atuação, ele está sentindo o cansaço. Eu tenho a impressão que ele pediu a substituição agora. Segura aí. Segura a Marimba aí, meu filho. Cerca só. Não faz. Não faz. Isso. Isso. Bem ali atrás, Aguinaldo. Ele não pediu a substituição, mas o Luiz Felipe resolveu meter o Osílio. A Zilda. Olha ele aí. Olha ele aí. Beleza. Maravilha, Adair. Segura ela. Vai sair... Segura ela. Atenção, Silvio. Vai sair o Arilson. O Arilson é que não está aguentando mais. O Arilson é que pediu a substituição. Agora, explicar por que o Osílio não tinha fôlego, por quê? Porque ele ficou dez dias machucado, sem poder treinar. E quando treinou, ele treinou só 30 minutos, que não aguentou, botou a língua de fora. Por isso que ele nem viajou com o Grêmio. Ele veio hoje. Falta, vai sair cartão lá, hein? Acho que é para o Luciano, hein? É, mas o Luciano não tem cartão. Ele é o primeiro. Eu sei, mas merecia. 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 Até que enfim se concordou que o Luciano merecia um cartão. Demorou, hein? Então, o jogador do Grêmio caído ali no meio campo. Que é o Arilson. Que é o Arilson. Que vai ser substituído pelo Osílio. E costas para você, o jogador Osílio. Que leva as instruções do técnico Luiz Felipe. Estão pedindo a maca, mas a maca está mais devagar, Silvio, que eu vou te contar. Não sei, não. Ah, os caras estão devagar. Chegou. Os quatro ficam dando pontapé no Roger. Olha ali, olha lá. O capitão Morelli. Ficam se cutucando ali. Eles vão, sabe? Eles vão perder aqui. Para eles é perder a vida, praticamente. Eles não se conformam. Vem, Marlê! Maravilha do Arqueiro Grêmio! Vamos para 41, 41 minutos e 30. Você vai ver. Se ele esticou 3 minutos no primeiro tempo, você vai ver o que ele vai esticar no segundo, esse Uruguai aí. Aperta, aperta, aperta aquele gêmeo. Aperta aquele gêmeo. Não vai sair jogando aí, não. Maravilha do Roger. Maravilha do Roger. Maravilha. É isso aí. Subiu a flanela, botava na posição de impedimento o jogador. Carlinhos. E o Bandeira mandou seguir. Vem, Carlinhos. Vem aqui. Ajuda. Vamos petear todo mundo atrás. Cuidado daquele lado. Cadê o Ayup? Olho no esporte. Olho na Bande. A Estação Primavera. Poxa velha, essa daí foi no rodapé. Foi o caminho ali. Alguém precisa explicar ao Ayup que existe um termo no futebol que nós, os técnicos, usam muito. Diminui, diminuir, é para chegar mais perto do jogador, não deixar ele pensar. Ele dá muita distância para o adversário. O cara para, olha, pensa, chuta, cruza, faz tudo em cima do Ayup. Diminui, aperta mais. Não dá tanto espaço assim. Danley também, por demorar para colocar a bola em jogo, levou o cartão amarelo. Olha, se ele bobear, ele vai botar para fora, hein? É o quinto cartão para o time do Grêmio. Danley, Luciano, Aguinaldo, Groto e Pingo. E dois cartões para o Racing. Struwey e De Vicente. 2 a 1 vai ganhando o Grêmio. Vamos para 43. Vai ser um minuto, fora os acréscimos de coração na boca, para os torcedores gaúchos. Afinal, o Grêmio, hoje, aqui, é o Brasil na Supercopa. Está em casa, ele deu esse canteio. Na tentativa de cabeceio ali do Saraleg. E se não fosse o Luciano, vou te contar, hein? O Luciano chegou na hora certa, né? Cuidado agora, hein? Vamos tirar daí. Fica para frente. Vai, Calilhos! O goleiro está adiantado. Aperta ele, aperta ele. Ele vai sair jogando, vai tentar meter lá na frente. Não. Tinha que deixar sair lá atrás. Isso, vem, Roger. Lateral que vai favorecer a representação. No Racing, 44 minutos e 12. E do Michelin, hein? Quanto foi dia da mãe preta? Foi nada. Meu Deus! Chuta fora essa bola! Chuta! Beleza. Agora aperta aí, um. Vem, Fabinho. Ah, Fabinho. Ah, Fabinho. Essa segunda bola não podia deixar vir, não. Qualquer coisa que aconteça aí, o cara vai dar, hein? Vai, Fabinho. Olha lá aí, Fabinho. Isso, deixa a bola. Deixa a bola. Está autorizado. Apertou bem, 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 Osias. Outra vez lateral. Vamos para 45 minutos agora. 45 minutos e 4 segundos. A preocupação e o nervosismo do banco do Grêmio com o Luiz Felipe. Vamos para os acréscimos a esta segunda etapa. Lá vai o Luciano. Meteu para a corrida. Carlinho chegou. Rachou com ele lá atrás, Gonzales. Grêmio na frente, dois a um. Deixa sair. Só cerca, só cerca. Só cerca. Só cerca. Isso. Diminui o espaço, Ayup. Diminui o espaço, Ayup. Marca nas costas. Cuidado que já estamos além do tempo. Bem, Darley. Cuidado, Darley, que ele te expulsa, Darley. Levanta, rapaz. Levanta. Deixa que ele vai fazer uma falta em você aí. Vai. Com calma. Dá para frente. Vamos botar. 45 e 50. O Grêmio vai ganhando 2 a 1. Não está não. Não está não. Osias. Esse goleiro está louco para... Ele já tomou uma de bola adiantada. Ele está louco para tomar outra. Deixa a bola. Deixa a bola. Deixa a bola. Deixa a bola. Sacou o Micheline. Felizão do Roger. Agora é a hora da calma. Calma. Segurar essa bola no ataque. Tocar o time dele está nervoso. Está apavorado. Se tocar a bola um minutinho aí, mata o time dele de vez que já está morto. Lateral para a equipe do Racing que perde por 2 a 1. Mesmo assim a torcida continua incentivando o time. Fica daí, Pingo. Beleza. Como é que é? 46 e 42. Agora nós temos uma faltinha. Calma. Adianta o time. Quebra essa bola aqui na frente. Vamos deixar eles lutarem pela segunda bola no campo deles. Ah, acabou. Terminou. Vitória do Grêmio que segue classificado na Supercopa. Tá aí, ponto final.